Só você foi capaz de me tirar da cama Só você foi capaz de fazer Eu viver, só você foi capaz de fazer Não enlouquecer, só você Era pra ser você Mas você disse que não estava pronta E você deixou claro que não queria continuar comigo E eu tento dizer pra mim mesmo Que é melhor assim Que é melhor assim Que é melhor assim Pra você Que é melhor assim 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 Eu mato e morro por você Eu quebro tudo por você Eu sinto dor pra ter você Não há nada de novo aqui Não há nada de novo aqui Porque não consegue ver Que é melhor assim 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 Se inscreva no canal.